levantamento pra área, corta a zaga da equipe, olha o Belo ainda tenta, chuta em cima do Luiz Paulo. Então um time bem treinadinho pelo Gerson dos mãos. Lá vem a equipe do Volta Redonda, vem aqui pelo lado esquerdo, olha o Igor Bolt fez o cruzamento, olha o levantamento pra área, chega pra tirar de cabeça. Luiz Paulo faz o cruzamento, chega na cobertura pra tirar de cabeça, reforçado ali na cantoria, levantamento pra área, toque de cabeça, a bola vai à esquerda do goleiro Luiz Carlos. Fez o corte o Luiz Paulo, bateu direto, Luiz Carlos faz a defesa, belo toque na entrada da área, saiu o goleirão Dida! Só porque a gente falou, hein? Vai Yuri, pra cobrança da falta direto nas mãos do Luiz Carlos. Levantamento pra da área, o toque de cabeça, gool do Botafogo! Leandro Camilo, honra a camisa número 4, o Nadsson, bate a falta, o Leandro Camilo é grandalhão, subiu de cabeça e mandou pro fundo da rede, o Botafogo abre o placar no estádio Nivaldão, ele é capitão, ele é altão, ele cabeceia bem, Leandro Camilo, camisa número 4, 1 para o Botafogo, zero pro volta redonda, Leonardo Fontes. Jogaram a cantada já no último jogo, né? O gol foi igualzinho, foi na cobrança do escanteio, não da falta curta, mas muito parecido, né? Desviou no primeiro pau do Leandro Camilo, gol do Botafogo, mais uma vez o Leandro Camilo marcando numa bola parada com assistência do Nadsson, como foi contra o Campinense, o gol praticamente igual. Matheus Alessandro fez o corte, entrou na área, um chute pra fora!